Sejam muito bem-vindos a mais uma live exclusiva para os membros do Open Mind Brasil, essa que tem se tornado a maior rede social de C-Levels do país, contando com quase 600 líderes das maiores empresas brasileiras. Obrigada por fazerem parte e por estarem aqui hoje prestigiando mais um evento. Bom, compreender os padrões de dress code é extremamente importante. Os códigos visuais abrem portas para as relações tanto pessoais quanto profissionais e entender o dress code da sua profissão é fundamental para transmitir segurança para o seu cliente. Adotar um padrão não significa que você vai se vestir igual a todo mundo. O dress code é um alicerce, um direcionamento onde podemos acrescentar o seu estilo pessoal. Sobre esse assunto nós conversamos na live de hoje com a Janaína Gurgel. Janaína é consultora de imagem profissional e seu trabalho é pautado em deixar a competência de seus clientes aparente através da sua imagem. Essa brasiliense que morou em São Paulo muitos anos, hoje mora perto do mar e escolheu Vitória como sua capital do coração. Em sua trajetória profissional acumulou quatro formações e profissões diferentes que hoje constituem os pilares fundamentais da metodologia do seu trabalho de consultoria. Fisioterapeuta, fotógrafa de publicidade, executiva de contas e coach, Janaína Gurgel aborda em suas consultorias individuais e treinamentos para equipes a importância de gerir sua marca pessoal usando a aparência, comunicação, linguagem corporal e imagem online a favor do seu crescimento profissional e do fortalecimento da cultura de uma empresa. Janaína, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite do Open Mind Brasil e aproveitamos para agradecer também ao Open Minder Sérgio Sampaio, vice-presidente do grupo Boticário, que foi quem indicou a Janaína para ministrar essa aula hoje para gente. Janaína, fique à vontade, o espaço é todo seu. Obrigada, Luciana, agradeço imensamente a oportunidade de falar de um tema que eu adoro e que, pelo visto, tem despertado curiosidade muitas pessoas e não posso deixar de agradecer também ao Sérgio Sampaio, que fez a indicação do meu nome, depois de eu ter feito um circuito de palestras muito grande para o grupo Boticário e ter dado uma mentoria para suas executivas. Bom, portanto, hoje vamos falar de um assunto que tem cada vez mais, né, trazido curiosidade para as pessoas, que é o poder da sua imagem profissional, que é, e no fundo eu quero trazer luz para essa soft skill que é praticamente negligenciada e que depois desses dois anos, onde todos estavam trabalhando de short e pantufa e agora a gente resolve retornar para um ambiente de trabalho, a gente tem se deparado com uma confusão muito grande. E o grande, o porquê de trazer esse assunto, porque recentemente muitas empresas e principalmente os RHs têm me procurado com essa dúvida, com essa dor, com esse dilema interno dentro das suas empresas, né, qual é a forma certa de se vestir, o que é adequado, o que é inadequado, principalmente as empresas que liberaram o dress code, adotaram esse novo padrão sobre o qual a gente vai conversar aqui, e que, contando com o bom senso dos seus colaboradores, né, esperavam que a empresa tivesse uma imagem linear e está ficando muito confusa a comunicação dentro das empresas. Luciana já me apresentou muito bem, mas para quem não gravou ainda, eu sou Janaína Gurgel, sou consultora de imagem profissional e palestrante, e a minha grande habilidade é essa, deixar a imagem, as competências das pessoas aparentes através da sua imagem, através de que? Conhecimento, porque falar de imagem não é falar de fashionismo, é falar de uma ferramenta extremamente útil que pode trazer resultados para o nosso trabalho. Esse quebra-cabeça de formações e de profissões do meu passado, fisioterapia, fotografia, executiva de contas com formação, com MBA em gestão comercial pela FGV e coach, é que trazem hoje para o meu olhar uma visão muito completa sobre o que é de verdade a nossa aparência, a nossa imagem. E é com essas bases que eu trabalho. Para quem quiser dialogar um pouco mais perto, mais próximo, pode acessar meu LinkedIn, ou um ambiente que eu dialogo muito, que é a minha rede social janainagurgel.oficial no Instagram. Aliás, eu deixei para vocês lá no link da minha bio, uma palestra gravada que vocês podem compartilhar, e também um e-book sobre dress code. E aqui estão as minhas paixões, o meu trabalho, as minhas filhas e beach tennis. Hoje morando na praia, eu não ia desperdiçar a oportunidade. E o papel de um palestrante é provocar reflexão, é para isso que eu estou aqui. As pessoas só mudam a partir de reflexão. E é por isso que eu trouxe essa frase para a gente começar. E aí, cuidar da sua imagem. É útil ou é fútil? Toda vez que a gente fala de imagem, a gente leva para um viés fashionista e fútil. Mas a grande verdade é que a sua imagem pode ser um diferencial competitivo para você fechar mais negócio e para a sua equipe também. Afinal de contas, nesse universo de profissionais que faz exatamente a mesma coisa que você, que tem qualificações muito semelhantes às suas, por que alguém escolheria você? Como profissionais, como gestores, a única coisa que a gente busca no mercado hoje é ter melhores resultados. E para isso, não adianta ser mais uma maçã no meio de um cesto de maçã. Hoje, você precisa ser a Apple do seu segmento. Conversando com equipes de tecnologia, eu fiz a seguinte pergunta. Realmente a Apple é tão superior assim à Samsung e às outras marcas que oferecem esses objetos de tecnologia? E a resposta que eu ouvi foi que não. Falei, então, por que ela consegue cobrar três, quatro vezes mais por um objeto que pode oferecer a mesma coisa numa outra marca? E sabe qual foi a resposta que eu ouvi? O design, a aparência, a embalagem, o desejo que tudo que está por trás da Apple causa. Quem prefere abrir um presente super bem embalado, com laço de fita, um papel escolhido combinando com o laço, ou prefere abrir um presente embrulhado num jornal? Esse embrulho, essa capa, faz diferença sim, e é uma ferramenta poderosa. Hoje em dia, a gente fecha negócios, ou capta investidores, através de quatro pilares. Indicação, indicação é muito boa, é muito forte. Indicação abre portas, praticamente um negócio fechado. Através da nossa reputação, um histórico profissional bem construído, abre muitas portas e fecha negócio. A partir da nossa entrega, uma boa entrega gera um novo negócio. E o pilar mais negligenciado, que é a imagem, que por si só não faz nada, não adianta ter uma boa imagem se você não tiver competências. Agora, aliar competência a uma boa imagem, aí assim é um bom match. Mas a imagem é muito negligenciada, principalmente depois dessa liberação de dress code. E aí você pode receber uma excelente indicação e, diante de você, o cliente perder toda a confiança em função da sua imagem. Você pode ter uma excelente reputação, mas a sua imagem comprometeu o fechamento do negócio. Você pode ter uma entrega maravilhosa, mas a sua imagem pode ser uma barreira para chegar no momento da sua entrega. Precisa existir coerência. Na minha experiência profissional, eu vejo os profissionais desenvolvendo muito suas habilidades técnicas e deixando para trás a sua imagem. O que a gente precisa é criar uma coerência, porque você pode ser uma sumidade. Se ninguém enxergar isso, muito provavelmente muitas pessoas vão deixar de te contratar. Então não é sobre inventar um personagem, mas trazer à tona todo o seu potencial, toda a sua capacidade, toda a sua formação. Portanto, no meio de tantas opções para fechar negócio, a sua imagem é mais uma ferramenta. E a gente pode usar vários elementos, vários códigos visuais para fechar negócio. Porque, grava essa frase aí, a sua imagem é a forma não verbal mais poderosa de você se comunicar. A sua imagem é a forma não verbal mais poderosa de você se comunicar. Uma imagem fala assim, a gente precisa abrir a boca. Então, falando de marketing pessoal, falar de marketing pessoal é falar da empresa mais importante que existe no mundo, que é a EUSA, que é a VocêSA. De que forma você gerencia a sua imagem por aí. Os livros definem marketing pessoal como uma estratégia usada para vender a sua imagem e influenciar a forma como as pessoas olham para você. Porém, eu costumo dizer que é muito mais do que isso. Significa dizer que você pode gerenciar a experiência que você proporciona para as pessoas quando elas se aproximam de você através da sua imagem. Normalmente, a gente acha as pessoas muito cruéis, né? Ficam julgando a gente aleatoriamente. Mas não. Elas estão lendo o que elas estão vendo. Existe essa estatística de uma pesquisa feita em Stanford de que 90% da opinião a seu respeito vai ser formada aí nos primeiros 4 segundos, entre 3 e 5 segundos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Já sei. Gostei, não gostei, inteligente, interessante, ai, metida. Não é assim muito rápido que a gente tem uma formação de opinião? Pois eu vou te dar uma notícia. Ainda não é um julgamento. Aquele primeiro momento, aquela primeira impressão, ela acontece porque toda imagem que a gente vê, seja de uma pessoa, de um ambiente, de uma empresa, toda imagem, ela cai no nosso sistema límbico e é um ambiente que a gente não tem controle. E lá é um arquivo de memória. E essa imagem é confrontada com o arquivo de memória que existe ali sobre o que é bonito, feio, limpo, sujo, interessante, desinteressante. E ali, muito rapidamente, a gente classifica e toma a decisão de se aproximar ou não. Só depois disso é que a gente conhece melhor uma pessoa e que tem a oportunidade de entender melhor quem ela é. Muitas vezes eu pergunto para os meus clientes, assim, para você fazer um... Mapear se a sua imagem está coerente realmente com as suas competências. Alguém diz para você coisas do tipo, quando eu te conheci eu achava que você era isso e isso, mas agora que eu te conheço melhor, eu acho aquilo, aquilo, aquilo. Isso significa que essa primeira impressão tem algum ruído. E é daí de onde vem aquela série de frases que todo mundo sabe, né? Que a primeira impressão é a que fica. E fica. E pode ser que você não tenha uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão. Quer ver como é verdade? Imagina que você precisa fazer um check-up cardiológico e tem que escolher um cardiologista. Qual dos dois você vai preferir escolher? Qual te passa mais confiança, seriedade, credibilidade? O que está fumando pode até ser mais experiente, mas o cardiologista está fumando? Se você tivesse que escolher uma nutricionista, qual das duas você acredita que está te transparecendo mais vitalidade, saúde, né? Você escolheria a que está um pouco sobrepeso, cansada, ou a que está com uma cara disposta? E um advogado? Qual dos dois te passa mais confiança e credibilidade? É inevitável que a gente, nesse primeiro momento, faça escolhas a partir da imagem. E isso acontece com você, quando vai contratar qualquer serviço, ou comprar um produto, ou ter uma experiência no ambiente. E acontece também com o seu cliente, quando vai contratar você. Por quê? O seu cliente tem expectativas inconscientes sobre o profissional que ele vai encontrar. Isso está guardado lá no sistema límbico. E quando esse cliente se aproxima, se ele encontrar, esse cliente, esse investidor, se ele encontrar esses mínimos códigos à vista, ele vai sentir mais segurança, vai sentir que você tem competência e tem capacidade, confiança, para entregar um resultado. Por isso eu sempre faço essa pergunta, a imagem que você tem hoje, é a imagem que você gostaria de ter? A imagem que a sua equipe tem hoje, é a imagem que você gostaria que ela tivesse? Porque você pode ter lá um funcionário com capacidade de chegar à lua, porém, isso não está evidente na imagem. Todas as competências estão ali. Quartadas e ninguém consegue enxergar. Então, se você quer ser um profissional de sucesso, a sua equipe quer passar a imagem de profissionais competentes de sucesso, você precisa aparentar que é. Normalmente a gente espera ter sucesso para se vestir como uma pessoa de sucesso, para agir como uma pessoa de sucesso, para falar como uma pessoa de sucesso. Porque a gente atrela sucesso muito relacionado ao ganho financeiro, a dinheiro. Mas a verdade é que a gente precisa fazer uma projeção. Onde é que você quer estar daqui a cinco anos? Onde é que você quer que a sua equipe esteja daqui a cinco anos? Que tipo de cliente você quer estar atendendo? Com que tipo de pessoas você quer estar se relacionando? E hoje, começar a se vestir e agir e a falar dessa forma. Porque o nosso sucesso são as nossas competências. O dinheiro vai vir de qualquer forma com o tempo. Os cargos vão vir com o tempo. Mas a nossa competência é o nosso sucesso. A gente precisa se vestir de acordo com isso. Naturalmente, hoje no mercado, eu me deparo com isso com muita frequência. As pessoas se qualificaram demais e deixaram a imagem para trás. E a gente não enxerga o erê. E quando você usa essa ferramenta de fazer uma projeção para daqui a cinco anos e traçar o dress code da equipe ou o seu próprio, as portas se abrem muito mais rápido. Porque visualmente esse código já vai sendo enviado para as pessoas. Elas confiam em abre-porta. E o ponto de partida de tudo, o ponto de partida para você criar sua marca pessoal é definir o que você quer comunicar. O que você gostaria que as pessoas pensassem a seu respeito quando te conhecem pela primeira vez e vão embora? Você quer deixar um rastro de uma imagem de uma pessoa cordial, que transmite segurança, uma pessoa paciente, estudiosa, criativa, organizada, uma pessoa sociável, que respeita as diferenças, uma pessoa honesta. Qual é a marca que você quer deixar na cabeça das pessoas quando você conhece e elas vão embora? Num primeiro contato. Isso é um exercício, dever de casa, para todos vocês de mente aberta aí. Refletir sobre três características, três qualidades que você gostaria que ficassem impressas na mente das pessoas quando você conhece pela primeira vez. Porque isso tem que ser coerente com quem você é, né? Tem que ser coerente. Isso eu chamo de o DNA da sua imagem. Quanto mais você colocar na sua imagem códigos que transmitem essas mensagens, mais fácil, mais rápido, as pessoas vão ter uma leitura mais coerente a seu respeito, né? Eu tenho as minhas três, ó, vou dar de exemplo aqui, só para vocês refletirem em casa depois na de vocês. Anota aí, Luciana, vai fazer esse exercício. Eu, há muito tempo, eu escolhi quem me conhecesse pela primeira vez, virtual, presencial, faz diferença. Eu gostaria que as pessoas fossem embora e se lembrassem de mim como uma mulher elegante, inteligente e empoderada. No final da palestra, eu vou perguntar para vocês se está coerente a minha imagem. E eu trabalho isso diariamente. E o que a gente quer hoje na vida é viver boas experiências. O seu cliente quer ter uma boa experiência. E a nossa experiência diante das pessoas é gerenciável. Então, como que eu posso desenvolver o meu marketing pessoal? Janaina, achei isso aí legal, acho que faz sentido. Então, como que eu posso desenvolver? Bom, existem três pilares principais e um que chegou depois, que a gente vai falar também, que são a comunicação, a sua comunicação é muito importante, a sua linguagem corporal, o seu comportamento, que é outro pilar que dá uma palestra inteira, a gente pode marcar outro dia para falar disso, e a aparência. Sim, a sua aparência tem muito peso nesses códigos, nessa mensagem que você deixa para as pessoas. Então, vamos falar de vestuário, né? Já que vocês queriam tanto saber sobre esse assunto. Afinal, roupa é um artigo fútil ou útil? Para mim, as roupas são grandes aliadas. Eu enxergo o nosso vestuário como uma armadura. Quando você está bem vestido, ou vestido de forma adequada, você enfrenta qualquer guerra, qualquer situação. você se sente, isso mexe, você está bem vestido, mexe com a sua autoconfiança. Quantas pessoas, quando estão vestidas de forma inadequada, não estão bem vestidas, deixam de ir a um compromisso? Ou se vão, ficam lá no cantinho, não se aproximam de alguém, de um cliente? Então, estar bem vestido transmite segurança para você, em primeiro lugar. É mais importante para você do que para o outro. e essa autoconfiança acaba também impactando em quem está na sua frente. Porém, hoje, não existe mais regra. Na década de 60, a gente sabia como tinha que se vestir, na década de 70 também, 80, 90, e de repente veio 2000. E agora pode tudo, você pode se vestir como você quiser. Isso é incrível, essa liberdade é incrível. Porém, muita gente tem dúvida. Então, como eu devo me vestir em um ambiente de trabalho? Bom, existe uma palavrinha que algumas pessoas morrem de medo que se chama dress code, que é uma grande amiga, ela se chama código de vestuário, que é um direcionamento, que é um alicerce, é um patamar, ajuda a ter clareza. E alguns mitos em cima dessa palavra deixam ela, coitadinha, sofrendo muito, muito escorraçada aí no mercado. porque todo mundo que pensa em dress code já faz uma associação com roupas formais, e o formal é só um dos tipos de dress code, existem outros, ou com um tipo de gestão muito rígida, mas na verdade a gestão não tem nada a ver com dress code. E inibe a diversidade? Não. Ter uma linha visual de comunicação dentro da sua empresa não vai inibir a diversidade, a gente tem vários pontos para se expressar como a nossa face, as cores, se vocês vão ver mais para frente. E as verdades sobre dress code é que o dress code é um facilitador. Dá para a gente um cardápio de opções para facilitar as nossas escolhas. Unifica a mensagem da empresa, então aprofunda a cultura da empresa, deixa a cultura da empresa mais evidente, e acaba sendo estratégico, porque aí só de olhar a gente já entende de onde é que a gente está pisando. Então vamos conhecer os três perfis de dress code e o novato que chegou no final. Bom, o primeiro deles é o dress code formal. Esse sim é formal, é o único deles que é formal. Que normalmente um cliente quando vai contratar um profissional dessas áreas espera encontrar um dress code formal. Juízes, advogados, diplomatas, políticos, procuradores, consultores, para esse leque de pessoas é importante estar formal, porque se espera que essas pessoas transmitam uma imagem, projetem uma imagem de seriedade, sobriedade, credibilidade, autoridade. E os códigos principais estão aí, na vestimenta completa, no terno completo, no costume, a gravata é muito importante, pescoço fechado, sapatos fechados, cores sóbrias. A gente se aproxima de uma pessoa vestida assim, não tem chance de a gente ter intimidade com essa pessoa, se aproxima chamando de senhor, senhora, existe uma autoridade ali. Então é um código que através do vestuário está sendo transmitido. E para as mulheres a mesma coisa, alfaiataria muito predominante, cores mais sóbrias. Então se você quer que a sua equipe tenha essa imagem mais sóbria, ou se você quer trazer isso para você enquanto profissional, o dress code mais formal é mais apropriado. Porém existem outros. No outro extremo existe o informal, que é uma opção também e que pode ser muito interessante, que tem uma aderência grande com profissões como treinamento, publicidade, assessoria de imprensa, arquiteto design, profissionais liberais, estética, dentistas, tecnologia, energia, telefonia, eventos, festas, vídeo, vídeo, enfim, uma infinidade. E que não necessariamente é uma forma ruim de se vestir. Mas o quê? Quando a gente bate um olho num profissional desse, a gente espera, quando a gente vai contratar um profissional desse, você espera que ele projete profissionalismo, mas criatividade, descontração, flexibilidade, mas é importante não deixar a credibilidade cair de lado, que o dress code informal, a gente associa com conforto e conforto e desleixo são duas coisas bem diferentes. Seria muito estranho, por exemplo, se eu fosse contratar alguém do segmento criativo, um designer gráfico, e chegasse lá e tivesse de terno e gravata, você espera uma pessoa realmente vestida com um pouco mais relaxada, mais informal. e aí onde entram a calça jeans em pera, os sapatênis, camisa de malha ou camisa polo, é permitido, é uma imagem formal, porém, de boa qualidade. O blazer pode entrar aí por cima uma camisa beta, mas em cima de uma camiseta de malha. Mas existem camisetas de malha e camisetas de malha, a gente tem que ter cuidado com a aparência. As mulheres já podem usar um leque muito maior de cores, de modelagens, tênis, tênis é super bem-vindo no informal, suas derivações, modelagens e tecidos mais fluidos, porque é essa expectativa que o cliente tem quando vai contratar uma pessoa desse segmento. E no meio dos dois, e hashtag fica a dica se você tem a dúvida, se você está mais pro formal ou pro informal, o business casual, que é o intermediário entre os dois, é uma excelente opção, porque ele mexe um pouco entre, ele navega entre a casualidade e a formalidade. Normalmente, consultorias, empresários, agências de publicidade, investimento vanguarda, tipo a XP, muitas, muitos profissionais da XP têm me procurado, estão perdidos aí na forma de se vestir, empreendedores, arquiteturas, enfim, é uma infinidade muito grande. E nesse intermediário, a imagem deve projetar credibilidade, competência, descrição, mas com mais receptividade, com mais leveza que o formal. Então, as pessoas nesse segmento podem usar calça jeans, podem usar ternos, mas ternos misturados, não tem necessidade nenhuma de usar gravata, já dá para incluir um sapatênis e quebrar um pouco a formalidade quando estiver usando um terno, camisas de botão. As mulheres já podem adotar peças mais fluidas, mas mesmo assim ainda existe um refinamento, existe um pouco de formalidade, mas com peças mais leves, mais fluidas e adicionando um pouco mais de cor. Existe agora, a novidade é o No Dress Code ou Dress Code flexível, que para alguns é um caos, para outros é uma libertação. Quem nasceu com essa história foi o Google, eles lançaram uma guarda, tendência, nos desfiles foi o Google quem lançou e normalmente tem uma aderência muito grande nas startups, nas empresas de tecnologia, marketing, na agência de publicidade, nas empresas criativas inovadoras. E o que que esse Dress Code traz como mensagem? Uma imagem democrática no ambiente, que vai muito de acordo a uma macro-tendência que é o da diversidade, transmite leveza, criatividade, descontração, flexibilidade, mas sem deixar, isso que é o importante, o desleixo não pode imperar, é diferente o No Dress Code do desleixo Dress Code, é bem diferente. E o profissionalismo não pode, né, cair por terra. E nesses ambientes a gente pode encontrar esse cenário, né, o vale tudo, pessoas que se vistam de todas as formas, né, com muita exposição de cor, pouca exposição, pantufa, chinelo, colorido, e ao mesmo tempo encontrar pessoas business casual, ou seja, pode tudo. E quando a gente vê um cenário assim, ou assim, a gente não entende qual é a mensagem daquela empresa, não fica claro qual é, aonde é que você tá pisando, né, tem uma pessoa de pijama, uma de terno e uma de camiseta e chinelo. Então isso confunde muito o cliente. normalmente essas empresas que adotam o normal dress code, a minha, assim, o meu aconselhamento é que sejam empresas que não lidam direto com o público final, né, com atendimento de cliente e nem com grandes investidores, porque é meio confuso o ambiente. E pra esse perfil de dress code, quem decidir entrar nessa onda moderna, é importante levar informações sobre o que significa o que eles estão vestindo, né, pra que eles possam gerenciar um pouco melhor a imagem que estão transmitindo e principalmente eles precisam ter muita clareza de quais são os valores, visão, missão, propósito da empresa pra que a forma como ele se veste esteja ali alinhado. Mas de qualquer forma em qualquer perfil de dress code existe o que é adequado e inadequado. Inadequado de qualquer forma é o desleixo. Então roupas mal passadas com bolinha, furinho, rasgo, manchadas são completamente inadequadas e prejudicam a imagem de qualquer um dos perfis de dress code. O excesso de exposição do corpo, roupas rasgadas demais, muita confusão na leitura visual, isso pode prejudicar a imagem profissional que parece muito mais festivo e casual de fim de semana do que de momento de trabalho. E o gama de dilema masculino é acertar a numeração da roupa. O homem adora comprar roupa com dois números a mais e acaba, porque acho que conforto é ser largo e nem sempre. Uma roupa mais ajustada valoriza muito mais e transmite um pouco mais de elegância. E no universo feminino, acho que o grande desafio é tirar atenção dos atributos físicos e trazer atenção para o rosto, então o excesso de decote, exposição ao corpo, transparência, lingerie desaparecendo, tudo isso pode ser muito negativo para a imagem e prejudicar a ascensão de profissionais. Então, entender o dress code é uma peça do que quebra-cabeça quando você quer montar a sua marca pessoal. Entender é estratégico, é inteligente, porque você antecipa qual é a imagem que o seu cliente está esperando de você. Então, essa é uma peça do quebra-cabeça, mas existem outras ferramentas, outros recursos que você pode usar, como, por exemplo, os arquétipos dos sete estilos universais, que é uma linguagem usada internamente pelas consultoras de imagem no mundo inteiro, existem, sim, modelagens, estampas, cores, acessórios que estão associadas a um determinado tipo de mensagem e que as pessoas conseguem ter essa sensação quando se aproximam de você. Então, existem códigos que a gente coloca na imagem visual que vão transmitir uma imagem mais tradicional, mais refinada, uma imagem romântica, uma imagem sexy, dramática, criativa ou esportiva, tanto no universo feminino quanto masculino. e entender esses códigos e escolher os que estão mais alinhados com a mensagem que você quer passar vai facilitar, às vezes, adicionar um pequeno acessório ou uma paleta de cores já vai fazer diferença para você assumir o controle da mensagem que você transmite por aí, assumir o controle da mensagem que a sua equipe transmite por aí. Conhecimento é tudo, né? Outra ferramenta são as cores. As cores provocam sentimento nas pessoas, e sensações. Não é à toa que as logomarcas são criadas, não é à toa que as campanhas publicitárias são criadas baseadas em cores. Então, o preto, autoridade, poder, o branco, transparência, leveza, o azul, profissionalismo, o cinza, liderança, o marrom que é a cor da terra, transmite honestidade, pé no chão. Cada cor tem a sua força e provoca sentimentos no outro. Saber usar isso de forma estratégica na sua imagem facilita muito a sua comunicação e a sensação que você quer passar para as pessoas. Mas a aparência não depende só, né, do pescoço para baixo, ela depende também muito, e é muito importante, aí, 70% da imagem que a gente provoca nas pessoas está na nossa face. Então, cuidar da face. Existem vários pontos que a gente pode zelar pela nossa face, desde os cuidados com a própria pele, porque quem, o que que passa na cabeça quando a gente se depara com uma pessoa mal cuidada, né, com a pele oleosa, o cabelo estranhado, a gente pensa inconscientemente, tá, isso é inconsciente. Nossa, se ela não cuida nem dela, como é que ela vai realmente cuidar de mim, cuidar do que ela tem para entregar para mim, né, se ela não tem condições de cuidar nem dela. Então, os cuidados com a face, e aí, a maquiagem é uma grande aliada no ambiente de trabalho, nem muita, nem pouca, mas é um recurso que até para os homens, né, para disfarçar a olheira, existem aqui colorações que a gente passa, o Sergião do Boticário sabe bem disso, né, existe também, né, recursos para o masculino, para quê? Trazer uma cara mais vissosa. A aparência, bucal, dentes quebrados, manchados, amarelados, podem prejudicar a imagem profissional, e o cabelo, que é a grande moldura do rosto, e pode fazer toda a diferença no seu impacto, né, por exemplo, os cortes mais curtos transmitem mais força, mais poder, mais autoridade, principalmente no universo feminino, os cortes mais longos trazem mais leveza, romantismo, sedução, no caso dos cortes mais longos masculinos, trazem muita leveza, a barba traz força, poder, autoridade, né, pode até trazer um pouco mais de maturidade, porém, precisa estar bem feita, perfeita, impecável, né, porque aqueles pelos subindo pelo rosto ou descendo pelo pescoço acabam dando uma sensação de desleixo, então, até com o corte do cabelo, os cabelos mais ondulados transmitem mais criatividade, os cabelos mais retos transmitem mais pragmatismo, mais força, né, mais impessoalidade, então, é uma moldura importante e que é mais um elemento, é mais um código que a gente pode imprimir de forma intencional, o cheiro, a nossa experiência com o nosso cheiro, quando você acha aquele perfume que realmente te representa, você é capaz de chegar num ambiente e as pessoas saberem que você chegou antes de você dizer bom dia, né, elas sentem que você chegou, olha que experiência, e detalhes pequenos como unhas, né, para as mulheres, a unha descascada também transmite desleixo, as unhas mais clássicas acabam mais ligadas com o arquétipo da tradicional e da refinada, as muito coloridas e enfeitadas já tem um visual mais criativo, são códigos que você pode estar implementando aí na sua imagem, dependendo do viés da sua empresa. E os sapatos também, quanto mais expostos o pé, mais informal e quanto mais fechado, mais formal. E aí a criatividade e a variedade de estampas e cores também podem ser elementos que o comuniquem, você pode ser uma pessoa super sóbria e colocar um elemento de cor no seu pé para mostrar, né, um pouco de empatia. Então, tudo isso são ferramentas, que eu tenho que falar rápido, né, sobre cada uma, mas são ferramentas que você pode adicionar de acordo com a sua intenção de comunicação, você não precisa usar todas, mas, quando você tem conhecimento, você escolhe as ferramentas certas, que vão fazer sentido para você comunicar o DNA da sua imagem, que vão fazer sentido para a sua equipe trazer mais clareza da cultura da empresa. E só para mostrar um case rapidinho de gente realmente de marca pessoal, né, eu trouxe aí a Fátima Bernardes, que é uma mulher essencialmente, assim, na essência dela a gente vê essa mulher romântica, mas que em outros tempos trouxe elementos tradicionais, como o cabelo mais curto, em tons escuros, alfaiataria, né, cores sóbrias, para trazer uma imagem mais tradicional, e que agora trouxe mais leveza, mudando o corte de cabelo, com ondas que trazem mais romantismo e sedução, com pequenos fios dourados, e uma roupa com pele mais exposta, né, para trazer uma atmosfera mais sedutora, mais feminina. Então, gerenciamento de imagem em isso, você adicionar os elementos que vão fazer você realmente tanto falar sem precisar abrir a boca. E como menos é mais, e quem disse isso foi um fashionista que eu adoro, que é o Steve Jobs, né, o Steve Jobs durante muitos anos, ele se manteve fiel, né, à marca pessoal dele, foi ele quem trouxe esse conceito, né, normal core para a nossa vida, de que menos é mais, de que a gente não precisa de variar demais, se ele tivesse me conhecido eu ia variar pelo menos um pouquinho da cor ali da blusa dele, mas ele adotou esse visual realmente como uniforme para poder usar no dia a dia, gastar menos energia com isso, porque muitas pessoas gastam, sim, tempo e energia e recursos, né, comprando roupas erradas, perdidos sobre como deve se vestir, e para mim é responsabilidade do gestor, da empresa, trazer essa informação para os seus colaboradores. E o gestor é uma referência também, né, a forma como o gestor se veste vai influenciar toda a equipe, então vocês aí têm uma responsabilidade grande nas costas. E o último pilar que eu vou falar rapidamente, a imagem online, não adianta ter uma boa imagem presencial, cheia de ruídos no online, então zelar por essa imagem é fundamental, desde as redes sociais às reuniões online, nas reuniões, uma boa forma de zelar por isso é se preocupar com a iluminação, por que a iluminação é importante? Para a gente enxergar a cara da pessoa, para a gente enxergar as expressões faciais, e para isso uma luz frontal ou diagonal vai mostrar muito melhor, e geralmente o que a gente mais vê é essa luz aqui, a superior, normalmente é só a luz do teto que está acesa, e a gente vê esse semblante pesado, né, com uma olheira muito grande, uma cara cansada, é muito melhor a gente olhar para alguém enxergar os seus olhos, enxergar a sua face. O cenário é importante quando tem muita informação atrás de você, aquilo rouba a cena, então ou um cenário organizado ou um pano de fundo, né, como a turma gosta de usar no open mind, ou um ambiente liso. A cor da sua roupa, né, em harmonia com o fundo para contrastar, o enquadramento é importante, também para as pessoas visualizarem pelo menos 60, você ocupar 60% desse quadrado aqui, nem está longe demais, nem está perto demais, fica mais confortável. O vestuário, que da cintura para baixo tudo bem, pode ser short pantufa, mas a cintura para cima, a gente tem que imaginar que acabou de entrar na empresa do outro, que está atendendo o cliente pessoalmente e se vestir desta forma. E a foto do WhatsApp é essencial também, a gente encontra coisas, como a gente estava conversando no começo, a foto do filho, a foto da esposa, excesso de exposição ao corpo ou a foto de algum elemento. Gente, eu conversei com o Chihuahua por 15 dias que queria fazer consultoria de imagem, e no final era uma moça super interessante, então assim, a gente precisa ver a cara da pessoa, então façam uma boa foto corporativa, bem iluminada, usando esses sinais que representam no seu segmento profissional, para que o seu discurso fique mais evidente até ali no WhatsApp. No caso das mulheres, uma maquiagem leve, um rosto amigável, e cuidar das redes sociais como um todo, das que pelo menos você frequenta, para que você possa ter um bom diálogo. encerrando aqui a nossa palestra, caminhando para o final, o ponto de partida de tudo é refletir sobre o que você quer comunicar, sobre o que você quer que a sua empresa comunique para os seus colaboradores, e assumir o controle dessa mensagem, que é o DNA da sua imagem, que a gente precisa ter uma imagem linear diante das pessoas, e não cada hora uma imagem diferente. E a grande pergunta para vocês é se hoje a sua imagem te ajuda a fechar negócio, se a imagem da sua equipe te ajuda a fechar negócio. Se ajuda, ok, maravilha, se não, contem comigo, tá? Porque eu faço atendimentos individuais, alinhamento de imagem, palestras e workshops para a equipe, assim como eu fiz rapidamente para vocês, aqui algumas das empresas que eu já atendi, e também eu tenho mentorias em grupo, por enquanto só para as mulheres, tá rapaz, não fiquem tristes, mas em breve terá. E algumas empresas me demandaram também gravação de cursos online, ou de uma pílula online, para que cada colaborador que fosse admitido na empresa pudesse ter acesso ao conteúdo de uma forma rápida, prática, para que tivesse um direcionamento de dress code dentro da equipe. Tudo isso para quê? Para economizar três coisas muito importantes, tempo, energia e dinheiro. Bom, aqui eu me despeço com essa frase que eu adoro de um professor que eu tive, professor Eduardo Carvalho, que a sua imagem é uma ação que provoca uma reação, portanto, imagem é provocação. De que forma você tem provocado as pessoas por aí? Ah, e aqui eu agradeço fiquei no tempo, né? Obrigada. E vou abrir para perguntas, preferi deixar para o final, fiquem à vontade. Tem alguém querendo fazer pergunta? Vladimir? Isso, estamos com o Vladimir. Vladimir, apresente-se antes e fique à vontade para fazer a sua pergunta para a Janaína. Oi, Janaína. Olá, está me ouvindo ou não? Estou sim. Pode falar. Parabéns, acho que pontos muito importantes do nosso dia a dia. mas a minha pergunta é bem simples, né? Hoje em dia a gente confunde muitas vezes a diversidade com vale tudo, né? De qualquer forma, né? E uma coisa que eu tenho dúvidas com relação às pessoas que têm tatuagens, né? A exposição de tatuagens. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque a gente vê muitas vezes pessoas com muitas tatuagens, né? Uns escondendo e outros simplesmente expondo, né? O que você pensa? que dica você pode dar pra gente? Gente, olha, Flazmir, vou ter que colocar esse módulo nas minhas palestras, porque quase sempre a primeira pergunta. Bom, eu costumo responder o seguinte, as pessoas têm liberdade, né? De desenhar o corpo da forma como elas quiserem, isso é constitucional. Porém, eu acho inteligente se fazer um mapeamento do perfil de cliente que você atende, porque algumas gerações, como a Baby Boomers, a X, nem sempre consegue enxergar com confiabilidade quem tem muitas tatuagens expostas. Porém, se a gente for lidar com jovens, com os millennials, é quase assim, é cafona você não ter nada tatuado no seu braço. Então, acho que o inteligente é fazer um mapeamento do perfil de cliente que você atende, o perfil da sua empresa e sugerir para os colaboradores, existem tantas formas de você mostrar ou tampar essa sua escolha, mas na verdade não dá para proibir ninguém, é uma forma de se comunicar e como a gente vive um momento com uma mistura de gerações com conceitos e realizados no sistema alímpico tão diferentes, a gente precisa entender isso, mas é um ruído para algumas gerações e pode comprometer fechamento de negócio, então seria pouco inteligente não prestar atenção nisso. E, por outro lado, pode ser um instrumento de aproximação para uma outra geração. Então, acho que a gente tem que ser estratégico e usar isso a nosso favor. Obrigada, Vladimir. Carlos Regis, fique à vontade para fazer a sua pergunta para a Janaína. Oi, Luciana, vocês estão me ouvindo? Janaína, vocês me ouviram? Estamos te ouvindo, não estamos te vendo. Eu vou pedir desculpa porque eu estou dirigindo, mas eu não podia perder a oportunidade de estar aqui com vocês. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Janaína. Janaína, sua apresentação foi ótima, muito legal. Você falou bastante sobre... Eu queria colocar a minha foto aqui e não consegui colocar. você falou bastante de equipe e de como preparar a equipe para se apresentar, para vender uma imagem melhor e tudo mais. E a gente está vivendo, você acabou de comentar, essa diferença de gerações, onde os mais novos, os milênios, as gerações mais novas, valorizam muito esse novo estilo mais liberal, menos formal. como você vê isso e como um gestor, que a grande maioria de nós aqui participa e tem times, consegue lidar com isso tendo que gerenciar e balancear esse novo espírito dos milênios, de mais liberdade, com uma postura e um posicionamento da empresa que em alguns momentos divergem. Essa é a grande dor do momento, porque a gente não pode muito ir contra essa tendência. Como gestor, a gente precisa saber jogar o jogo e falar de diversidade. O No Dress Coach está super na mão. Mas qual é a minha recomendação? Gerenciar a nossa imagem é uma questão de autorresponsabilidade. Ponto. Então, ao invés de impor completamente um dress code, quando a sua empresa decide adotar o No Dress Code, porque você pode construir um código de vestuário informal, que você viu ali, que existe. A gente vai ter um dress code informal. Mas não, resolvi que para todo mundo ficar feliz, eu vou adotar o No Dress Code. Aí é importante trazer um treinamento voltado para marketing pessoal para que os seus colaboradores entendam o que eles estão comunicando. Que ninguém tem esse curso na faculdade. Então, entender o idioma do que você veste. Eu falei ali no começo, eu sei se você estava aí. Se a gente quer falar inglês, a gente precisa saber o verbo to be. Para se vestir bem ou para atingir os nossos resultados, a gente precisa entender o idioma do guarda-roupa. E é esse tipo de informação que é um pouco mais profunda do que a palestra que eu dei para vocês, o entendimento de cada elemento que você coloca, o entendimento de cada cor que você usa e as histórias que eu tenho para contar de profissionais que deixaram de ocupar cargos superiores porque os gestores achavam que ela tinha competência, mas não estava visualmente preparada para representar a empresa nas reuniões com o alto escalão. De pessoas que perderam o emprego e nem sabem disso. Estão lá demitidas, procurando emprego, mas foram demitidas porque não se vestiam de uma maneira adequada e muitos deles não se vestem bem por falta de orientação. A turma jovem aí sai da faculdade e continua vestido de universitário dentro do trabalho. A hora que eles entenderem, e aí é uma questão de autorresponsabilidade, é que se vestir com determinados códigos podem abrir mais portas profissionais ou transmitir confiança para os seus clientes e fechar mais negócio, mexer na rentabilidade dele, aí sim, ele começa a dar um pouco mais de atenção para isso. Então, eu acho que a gente não pode ir contra, mas tem que oferecer essa opção. Tá bom, a gente vai adotar o Nodrascojo, mas eu vou ensinar para vocês aqui com um especialista o significado das coisas. E aí você decide. Obrigada, muito obrigado. Obrigada, Carlos. Passo a palavra agora para a Rúbia. Rúbia, à vontade, faça a sua pergunta. Olá, pessoal. Olá, Janaína, parabéns pela exposição. Eu sou Rúbia, sou colega do Alessandro no grupo Hermes Pardini e eu acredito, você tocou em pontos, assim, que eu acredito muito. O primeiro deles é romper com alguns mitos que existem, de que, olha, flexibilizar em algo o dress code é atuar num desleixo ou em algo que esteja contra o posicionamento da marca. E hoje, nós fizemos recentemente toda uma revisão ali do nosso código de conduta, onde há algumas orientações, ao mesmo tempo, nós conduzimos tudo isso com vários prêmios que discuta aos colaboradores para entender o que que era parte dessas nuances do indivíduo e que poderia ser flexibilizado sem romper a imagem e o atributo que a marca quer transmitir. E foi um trabalho muito bacana porque, por exemplo, as nossas lojas, as atendentes, por exemplo, elas usam ali os uniformes, elas tinham que usar coques, a cor do esmalte era uma cor só. E isso foi flexibilizado, mas nós fizemos ali vários workshops com elas para orientar, para falar, olha, o sapato não dá para flexibilizar porque ele é um atributo também percebido e importante para a área de saúde que tem a ver com o cuidado, com aquilo que o cliente lê a hora que ele está em contato conosco. Ao mesmo tempo, o estilo de cabelo solto, mas bem cuidado, limpo, ou preso, ou uma unha bem cuidada, foi um atendimento a essa necessidade que eles trouxeram para nós. Então, eu acho que esse caminho, diferente às vezes do comercial, onde um executivo de vendas, ele precisa estar muito ali nesse alinhamento com a expectativa do cliente, mas o que hoje, alguém aí falou, olha, vale tudo. Eu acho que não é essa linha do vale tudo. E aí entra a transparência, a nossa transparência com o nosso time, no sentido ali de orientar, de dizer, e para que eles entendam, de que há um posicionamento da marca e que esse posicionamento, ele faz parte também da escolha dessas pessoas por essa marca empregadora. Acredito muito nesse caminho. Isso aí, Rúbia. E olha, os colaboradores, eles gostam de receber essa informação, tá? Então, trazer um pouco mais à tona, os valores da empresa, o propósito com clareza e construir direcionamentos. Se o nome Tresco estiver difícil de quebrar o mito, dá um outro nome para isso, um direcionamento de estratégia da marca, visual, não sei, mas conseguir dar um caminho, um alicerce para que a cultura da empresa fique mais evidente, senão realmente é muito confuso. Eu visitei empresas recentemente e tive, assim, é um choque, você vê gente com uma turma de chinelo e acaba abalando um pouco a credibilidade da empresa se o viés não é aquele. então acho isso fundamental, essa clareza, trabalhar junto com a equipe, levar informação e homens e mulheres adoram esse assunto e é capaz realmente de transformar, por quê? Transforma a vida profissional e a pessoal também, são conceitos que a gente carrega na nossa vida pessoal. Muito obrigada, Rúbia, passo agora para Mário Oliveira, a vontade, Mário, faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, obrigado Luciana. Janaína, foi um prazer assistir, muito interessante, eu faço parte de uma empresa de tecnologia, trabalho na área de negócio, relacionamento de uma empresa de tecnologia e a gente vive aqui, eu tenho pelo menos três ou quatro gerações dentro da minha empresa, então a gente tem toda essa dificuldade que você bem colocou. Somente um comentário, gostaria do teu ponto de vista, muito desse dress code a gente tenta colocar de uma forma mais livre, não existe um, não exista o dress code, mas a gente deixa de uma forma muito mais solta, principalmente por ser uma empresa de tecnologia. Porém, o que eu tenho visto é, o dress code ele tem que ser também coerente com a pessoa, se a gente coloca um dress code que a pessoa não transmite por ela, pela personalidade, pelo posicionamento, aquilo que o visual está colocando, fica até problemático. Então, eu tenho pessoas que gostam de ser um pouco mais formais e a linguagem dela é um pouco mais formal, então é mais coerente. Eu tenho pessoas na minha equipe comercial que elas são muito mais soltas, eu tenho pessoas que elas precisam estar daquele jeito mais formal. Então, assim, você já viu algo desse tipo, é algo que a gente precisa levar em consideração, porque não temos conseguido achar uma regra, principalmente pelo cliente, cada cliente é de um jeito. A gente chega num cliente, antigamente, a gente chegava num cliente de terno e gravata, era normal. Hoje, eu chego num cliente que o gerente do outro lado tem 20 e poucos anos está de tênis, de correr, calça jeans, camiseta. Então, não posso ser o pinguinzinho amarelo no meio também de todo aquele pinguinzinho, né? Todo. É coerente isso? É extremamente coerente. Acho que a palavra-chave quando a gente fala em marca pessoal e possuir identidade é ser coerente ao máximo com a nossa essência. O que a gente precisa romper é essa visão, a sua empresa provavelmente anota o no dress code, né? Cada um se veste aí do seu jeito. O que a gente precisa é perceber se está existindo algum ruído em fechamento de negócio, em atendimento a cliente ou alguma questão interna que está incomodando os demais colegas para você levar algum tipo de informação que ajude as pessoas a transbordar quem elas são da melhor forma, mas entendendo, porque muitos acham que estão sendo extravagantes, mas na verdade não conhecem os códigos que podem usar no seu visual para transmitir de fato a mensagem que quer. Ninguém quer passar uma imagem de irresponsável ou de desleixado e às vezes ele não percebe que está passando, mas o mais importante é isso, é ser coerente, porque as pessoas trabalham mais felizes assim, a gente se sente melhor vestido de forma coerente com quem somos, com a imagem que a gente quer transmitir, mas muitas vezes esses jovens aí da tecnologia, eles não viveram o suficiente para entender o quanto alguns detalhes na imagem podem fazer diferença para fechamento de negócio e alcançar novos cargos novos patamares na sua carreira e quando tem alguém de fora para falar isso para mim seria um sonho com 20 anos ter ouvido alguém falar a respeito desse assunto para despertar o assunto de forma empática não impositiva empática tem que ser bem empático com esse assunto Helena, só um comentário a gente trabalha com o no dress code para tudo aquilo que é interno para aquilo que tem que vai falar para fora da empresa aí nós temos que ter algum cuidado não tem como não ter o mínimo não é nem de formalidade mas o mínimo de padronização dependendo para se falar com o cliente com o público com algo externo isso aí isso aí perfeito e aí vai gerenciando normalmente as empresas me procuram quando tem algum incômodo importante ou os fechamentos de negócio estão sendo prejudicados ou está muito desnivelada a equipe está muito desnivelada e aí é preciso esse alinhamento que pode ser feito pela própria equipe como a Rúbia bem mesmo mencionou ou por um profissional externo que entende do assunto para trazer orientação mas é muito interessante as pessoas assumirem começarem a assumir a responsabilidade sobre a sua própria imagem sabendo o que estão comunicando é bem diferente de se vestir porque achou legal porque é assim que eu acho que eu vi ali o que eu vi aqui maravilha obrigada Mário Oliveira pela participação Janaína nós estamos aqui com mais dois membros do Open Mind com a mão levantada tudo bem para você porque já chegamos aqui no nosso tempo combinado da live e eu queria saber se a gente pode estender um pouquinho para mais duas perguntas claro já vi aqui Everton e Luciano vamos lá com certeza então vamos finalizar com as duas perguntas Everton fique à vontade ok muito boa tarde já né boa tarde Janaína parabéns pela abordagem e extremamente importante nos dias principalmente de hoje com toda essa mudança que nós estamos tendo de forma global você abordou muito ao passão praticamente agora está se falando um pouco de uniforme e apesar de toda essa flexibilidade que nós estamos tendo não só após quarentena e lockdown mas mesmo antes eu estou aqui na Ásia e utiliza-se muito eu vou chamar de uniforme mas o uniforme a gente imagina que é uma combinação de todo vestuário e muitas vezes eu estou me referindo a uma camisa com o nome da empresa muito delicado muito bem feito nada de estampado nas costas da pessoa mas isso é muito comum aqui na Ásia e o asiático ele ele tem orgulho inclusive de utilizar isso as empresas inclusive fornecem casacos camisas as calças não sapatos também não mas principalmente a parte do do tronco isso é muito comum então minha pergunta é a seguinte ok que estou falando de uma outra parte do mundo onde também os costumes são diferentes mas como você vê essa questão de empresas independente se ela está em tecnologia se ela está em áreas alimentícias mas como que você vê a utilização de uma camisa personalizada da empresa um casaco personalizado e uma apresentação mais uniforme desse time para nós gestores diretores de empresa imaginarmos se isso pode ser uma grande opção para você ter uma uniformidade ou se isso já vamos dizer no lado ocidental já é um demodê não de jeito nenhum é uma excelente solução inclusive até para os times mais à vontade ali como o time do Mário uma camiseta com uma frase bacana pode ser tudo que eles querem usar e você arruma um jeito de padronizar o ambiente ali o que eu acho importante é fazer um estudo acho uma solução excelente está Everton dependendo do seu segmento existem uniformes incríveis hoje em dia que nem parecem uniformes as pessoas podem transitar e ir no ônibus para ir voltar para casa e vão estar super bem vestidos existem muitas opções mas isso é uma solução principalmente quando o problema é grave ou a adversidade é muito grande porém é estratégico construir uma forma de apresentar esse uniforme como uma solução positiva de deixar a cultura mais evidente e tal do que como uma imposição negativa porque o uniforme ele pode ser visto das duas formas o colaborador adora quando ele entende que ele vai economizar dinheiro para comprar roupa que ele vai 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 estar bem tempo dinheiro e energia né para se vestir e ao mesmo tempo ele pode odiar quando ele se sente assim muito obrigado então desenvolver um uniforme que seja que tenha um design bom para o seu time se é mais feminino ou masculino as mulheres adoram usar uniforme mas aí tem que ser um uniforme com jeito feminino né e esses times de tecnologia adoram quando tem uma frase super diferente com a hashtag na frente e tal de uma cor legal que pode usar uma na sexta-feira outra na segunda aí eles adoram isso então é a forma como você apresenta o uniforme pode fazer toda a diferença e a qualidade também se é aquele uniforme que mal você lava e está com aspecto feio as pessoas vão se desanimando mas se é aquela peça interessante um pouco de tempo você está tendo uma troca aí eles adoram eu já fiz desenvolvimento de alguns uniformes mas para a equipe assim mais de frente meio de atendimento que precisa estar com uma cara melhor e aquilo solucionou a questão da empresa né porque é desafiador perfeito muito obrigado mas está na moda se a pergunta pode fazer tá ok obrigada Everton obrigado pela palestra muito interessante na verdade eu acho que não tenho uma pergunta tenho mais uma colocação porque eu viajo bastante acho que praticamente 80% do meu tempo eu viajo eu moro aqui nos Estados Unidos eu trabalho numa empresa de engenharia e construção e eu acho que o papel da vestimenta não cabe só na parte do ambiente corporativo ou seja dentro do seu escritório ou no seu cliente a gente tem que se monitorar também fora do ambiente corporativo porque eu trabalho em vendas por exemplo e eu conheço muita gente gente que eu encontro na praia no restaurante praticando esporte ou no aeroporto e é muito importante que você não encontre com o seu cliente no dia que você está desleixado indo fazer compra você tem que estar sempre alerta e atento você tem que estar sempre alerta e atento como você está vestido porque você não sabe quem você vai encontrar às vezes você pode encontrar seu futuro chefe às vezes você pode encontrar um cliente e assim por diante e uma outra coisa que é bastante interessante é um dress code da minha empresa mesmo quando a gente está viajando eu não posso ir muito confortável assim você vai pegar um voo daqui você vai dormir em tal lugar e você vai mais relaxado porque inevitavelmente você vai encontrar alguém no meio do caminho e você falou de uma coisa que negócio é feito com base em relacionamento muito mais forte ainda que nos Estados Unidos estudo e relacionamento não é transacional você não faz nada transacional aqui se você não conhece alguém você não vende se você não tem conhecimento um relacionamento você não vende então o que aconteceu uma vez aqui é uma viagem que foi programada com algumas pessoas do departamento de vendas e de operações e essa pessoa apareceu de bermuda e chinelo estava todo mundo de terno e a gente encontrou o cliente no aeroporto fazendo a mesma viagem essa pessoa de bermuda e chinelo foi colocada de lado você desaparece daqui nesse momento é chato isso mas é muito estranho está todo mundo preparado porque a gente sabia que isso ia acontecer e a resposta dele falou assim não, mas o que eu faço daqui e lá é problema meu não, você está viajando pela empresa é uma viagem de negócio você não está tendo um avião para ir daqui e ali e no meio do caminho vale tudo então a gente tem que ficar alerta desse tipo de esse é um ponto importantíssimo Luciano precisa existir coerência dentro e fora do ambiente de trabalho que você carrega a sua produção quando você sai de lá tem uma frase que eu coloco em uma das minhas palestras nas minhas mentorias que é o seguinte eu mando pregar na geladeira vá à padaria como se fosse a festa e para isso ninguém precisa ir de paetê para lugar nenhum mas você zelar minimamente pela sua imagem porque sim é ali na padaria na esquina na academia que você encontra com esses clientes e quando eu faço esse trabalho de consultoria individual ou de planejamento de imagem eu trabalho esse vestuário fora informal fora do trabalho e o vestuário de festa também porque precisa existir uma linha e quando existe uma linha uma marca pessoal bem definida de paleta de cores de tipos de modelagem a mesma roupa inclusive que você usa no seu ambiente de trabalho você pode adicionar outros elementos e usar na hora de lazer trazendo um pouco mais de conforto para ela então essa coerência essa linearidade de imagem é que realmente vai fazer a diferença tem peso sim você vê o próprio rapaz deve ter ficado constrangido não falei que a roupa é uma armadura aí você está com a armadura que não está certa para aquela guerra realmente você se tira de cena vou sair daqui que eu vou prejudicar a imagem e essa é uma verdade com certeza obrigado Luciano obrigada Luciano por sua participação Janaína chegamos então ao fim da live com a sensação de que ficaríamos aqui ainda por horas ouvindo você e eu queria finalizar aqui inclusive com uma frase que eu vi lá um pequeno texto que eu vi no seu Instagram inclusive sugiro as pessoas seguirem a Janaína no perfil dela no Instagram que é Janaína Gurgel ponto oficial então tem muitas dicas ali muitos insights interessantes a respeito dessa temática e o texto é o seguinte a variedade de possibilidades para se investir com personalidade e criar uma imagem mais coerente com seu segmento de atuação é uma oportunidade incrível para se destacar no mercado profissional e construir sua marca pessoal entender qual o padrão de dress code que seu cliente espera encontrar em um profissional do seu segmento é o ponto de partida para alinhar sua imagem profissional passar mais credibilidade segurança e profissionalismo então é isso mais uma vez obrigada Janaína Sérgio Sampaio pela indicação e fique à vontade agora para suas considerações finais eu queria muito agradecer achei extremamente rico esse debate final então as perguntas muito relevantes pertinentes obrigada pelas perguntas maravilhosas e a minha mensagem é essa a imagem do seu colaborador é a imagem da sua empresa e zelar por isso é fundamental e todos vocês enquanto gestores são o exemplo desse time então parte sim de cada um de vocês construir essa marca pessoal e transbordar isso para a equipe porque a sua imagem é a forma não verbal mais poderosa de vocês comunicar eu adoro dizer isso e é uma verdade a gente diz muita coisa sem abrir a nossa boca então vamos aproveitar essa ferramenta negligência às vezes soft skill incrível então muito obrigada Lúcio pelo convite Sérgio Sampaio Luciana pelo suporte aí de bastidor como é que eu entrava como é que eu saía como é compartilhado muito obrigada a todos vocês aí pela oportunidade a todos os gestores que tiveram aí presentes assistindo e a toda a equipe aí do Open Mind muito obrigada obrigada a todos excelente tarde para quem é de tarde excelente noite excelente dia porque a gente está conectado com todo mundo aqui tchau 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 tchau